Pagar as suas contas agora ficou mais fácil, contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. Uma das mais tradicionais farmácias de Tapes, a farmácia São João, em breve estará com uma de suas filiais em novo endereço. Segundo informações da gerente da filial, a loja que fica na Avenida Cisbrasil, próximo à Caixa Econômica Federal, deve mudar de endereço no início de agosto. O novo espaço fica em frente à agência do Sicrete e é mais amplo para dar um melhor atendimento aos clientes.